Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo novo para vocês Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda panelinha de pressão Uma panelinha que a galera gosta E eu vou estar explicando para vocês toda a passo a passo dela Para que você possa fazer a sua panelinha de pressão E essas panelinhas de pressão galera tem que ser com parafuso, entendeu? Parafuso com porca E elas ficam bem apertadas Eu tenho outra aqui, essa aqui eu fiz baixinha, entendeu? Eu vou tirar essa tampinha aqui Essas tampinhas são todas do mesmo tamanho Essa daqui eu vou colocar aqui, fica legal Elas são todas média, todas do mesmo tamanho Fica legal também E eu vou colocar essa aqui Fica muito bacana É isso aí galera, vamos lá para o passo a passo Eu vou estar usando essa latinha aqui Dessa latinha aqui E vou também usar essa latinha aqui, de Fanta Vocês podem usar também Essa latinha também de Coca-Cola Entendeu? E eu vou usar essa duas latinhas aqui Para fazer nossa panelinha de pressão Aqui vocês podem lixar com a lima Ou não na calçada, entendeu? Aqui eu já lixei Vou tirar essa parte daqui Isso daqui vai ser para usar a tampa da panelinha de pressão Vocês podem fazer com essa latinha também Entendeu? De Skol E essa também de Skin Ficou bom também Agora nós vamos apoiar Nós vamos medir ela Vou medir aqui, entendeu? Para poder cortar ela Vocês podem fazer baixinha Ou não alta Aqui eu estou fazendo ela com 4 centímetros Entendeu? Aqui nós vamos riscar ela aqui Para que poder Vou precisar de um apoio aqui Vocês podem apoiar assim Aqui eu estou medindo aqui Para que fica Para cortar E aqui galera Vocês cortam aqui Entendeu? A tesoura Vou pegar a tesoura de unha Entendeu? Vou cortar bem no meio Agora nós vamos cortar bem na linha Agora eu vou tirar essa tampa aqui Você tem cuidado Vocês podem tirar com pano Entendeu? Para não se cortar Aqui eu vou tirar Este latinha aqui Isso aqui você deixa Vocês veem que aqui Nós temos que abrir Para poder entrar Pegar a tesoura de unha Aí vocês vão abrindo assim Até que a tampa Fica boa E aqui Vocês veem que aqui Tem que ficar bem certinho Ainda a tampa não dá E você tem que acertar Para que fique bem redondinho Para que a tampa Não fique em falso Então pessoal Aqui eu já cortei Com a tesourinha Aqui já deu Vamos testar aqui Aqui já está quase pronto Agora aqui Nós vamos usar uma lixa Poder lixar aqui Estou usando Essa lixa aqui Lixa de ferro Para não ficar cortante Entendeu? Vocês lixam bem Para Para que não fique cortante Isso aí Depois daqui Galera Depois daqui Depois daqui Nós vamos cortar Essa latinha aqui É assim Agora aqui é só cortar Entendeu? Eu já cortei Agora não vou encaixar ela Vocês veem que aqui Já está encaixando Entendeu? Já encaixa Vou abrir aqui Vou abrir aqui mesmo Só Máximo um centímetro Só para poder encaixar É Devagarinho Entendeu? Para que dê certo E cuidadinho também Para não se cortar Entendeu? E aqui dentro Não fica com esporo Agora nós vamos fazer A tampinha Para que Nós já começa A medir ela Agora eu vou usar O corpo da latinha Para fazer os cabinhos Entendeu? Vou usar essa régua aqui Entendeu? Vocês vão fazer aqui assim E esses cabinhos Ficam muito legais Galera E vocês vão dobrando Até ficar Até ficar firme Entendeu? Vou pegar a tesoura aqui Assim Eu vou lixar aqui Em cima Vou lixar Para poder Depois Colar com a Superbond Vou cortar aqui Assim Aqui nós vamos colar Entendeu? Aqui nós vamos colar Aqui assim Aqui está o cabinho O cabinho Ficou muito bonitinho Aqui eu já fiz um Que ficou legal Que ficou da proibida Vou usar Os dois cabinhos Aqui Agora pessoal Vocês vão ter que Furar um buraquinho Vocês vão ter que Furar um buraquinho Bem aqui assim Esse buraquinho Tem que ficar Bem Redundinho Entendeu? Vou acertar Aqui assim Está quase pronto A parte Desse daqui Você tem que Fazer no buraquinho Bem Com jeitinho Para que fique Redundinho Essa chave De vendo aqui É da grossura Do parafuso Acho que Já Acho que Aqui já Está bom Mas depois Vocês podem pintar Essas cabecinhas Entendeu? De pontinha Você vai fazer o óleo Aqui você Fazer Aqui você Fazer Desse tipo Aqui 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 Agora não vamos Preparar É a tampa Esse daqui Eu tirei Daqui Entendeu? Agora vou usar Esse daqui Que é o fundo Da latinha Entendeu? Você estira Cuidadinho Eu tenho Outros vídeos Também já Explicando Eu vou me encaixar Aqui Vou apoiar Aqui Vou cortar Bem no meio Assim Aqui Vamos colocar Aqui Aqui E vai ficar Desse tipo Aqui Agora vem Essa parte Aqui Para me encaixar Aqui Entendeu? Agora o mais Importante É Vai ver A ruela Depois a porca Essa é a tampinha Galera Aqui dentro Nós vamos Cortar Depois Eu vou cortar Logo aqui Com o alicate Esse alicate Aqui Entendeu? Agora nós vamos Testar aqui A tampa Deixa eu ver E é isso aí Já está quase Ficando pronta Agora nós vamos Preparar O cabozinho Pegar um alicate De bico Vamos ter que fazer Um buraquinho Aqui Para poder Colocar o parafuso E aqui Estamos fazendo Aqui o buraquinho Entendeu? Eu já abati Um pouquinho Do outro lado E deste lado Agora aqui Você vai trocendo Assim Vai trocendo Cuidado para não Furar o dedo Para que o buraquinho Fique bem redondinho Vou usar Esse parafuso Aqui É um centímetro Entendeu? O buraquinho Já está feito Agora nós vamos Medir Para que nós Já fura A panelinha Vai ficar Desse tipo Aqui Eu vou Marcar Aqui O buraquinho Vou usar Essa agulha Aqui Agulha Só para poder Iniciar O buraquinho Vou pegar Essa chave De fenda Aqui Vou larguer O buraco Vou pegar Esse parafuso Aqui Pegar o cabinho Colocar o parafuso Depois nós vamos Encaixar Esse parafuso Aqui Arruelo Vai por dentro Depois a porca Agora eu vou segurar Com o alicate Aqui Para poder apertar Com paciência Você faz A sua panela De pressão Bem feita Bem feitinha Só tem paciência E calma Aqui no final De tudo certo Vai desculpando Que o vídeo Vai ficar muito grande Mas Quero trazer Quero mostrar para vocês A toda passo a passo A minha panelinha Quando vamos colocar O lacre Da latinha Eu vou cortar Aqui Entendeu Agora eu vou usar Este material Aqui Da Rexon Entendeu Já cortei Vou estar cortando Aqui Eu vou usar Com ele Porque ele Só é o mais forte Porque o corpo Da latinha É muito fino Vou fazer Desse tipo Aqui Agora com a tesourinha De unha Eu vou abrir Aqui Para poder encaixar Aquele cabinho Embaixo E em cima Agora vou encaixar Aqui O alicate Aqui Aí você vai colocando Para dentro Assim Agora nós vamos Mediar Aqui Para poder cortar Aqui Eu vou abrir Aqui Para poder encaixar Esta peça Aqui Agora vai dar certo Vou colocar um pouquinho Super bond Aqui Depois que eu Colocar Assim A super bond Você vai Drobar Assim E vai Apertar Assim Agora nós vamos Testar Galera Vamos colocar A tampinha Aqui Pronto Galera Ficou muito Legal a panelinha Com cabo Agora faltou Só um detalhe A azeinha A azeinha Você vai tirar Assim Assim Esse buraquinho Aqui É que vai Ser o parafuso Aqui nós temos Lá que é da latinha Vou Fazer Desse tipo Aqui Assim Aqui Eu já furei Um buraquinho Vou pegar Um parafuso Aqui De um centímetro Que é a Ruela Agora vou Segurar Aqui com Alicate Para poder Apertar É isso aí pessoal A nossa panelinha Está pronta É uma miniatura Muito linda Que fica Entendeu Você pode fazer Baixinha Pode fazer Alta E Espero que vocês Tenham gostado Aí galera É isso aí pessoal Se inscreva aí no canal Deixe um joinha aí E também compartilhe Os vídeos Tá E Tenho muita coisa Ainda para mostrar Para vocês Espero que vocês Tenham gostado E falou Fico com Deus E até o próximo vídeo Deus quiser Tchau 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 Tchau